Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Vamos dar continuidade a série, 19º episódio Vamos pôr o negócio aí pro povo nadar, que o povo não gosta de se molhar Ah, quero sair logo desse lugar Vê se o gerador ainda tem combustível Nada É isso aí? Que beleza, né? O bonitão não pode se molhar, eu posso Bate na madeira Me dê a mão Me dê a mão Me dê a mão Estou impressionado com vocês Nós já somos profissionais mesmo Vamos dar uma procuradinha aqui, na moral Bom Acho que não tem mais nada por aqui Aí Ó, ferramentas Muito bom Passamos para o nível 3 Então é só isso É uma madilha de som É um tipo de alarme Não escuto nada Alguém morava aqui Parece que não mora mais Quem ficaria aqui? Bom Alguém pensou que podia manter um lugar assim seguro Ó, pegamos uma outra arma aí Ó, bacana É uma doze do cano cortado Tomara que ela seja útil Vamos dar uma procurada aqui Primeira, né? É de não Fique calmo Ei, Sam Eu vou evoluir a bomba Você viu isso? Vamos fazer silêncio, ok? É Bom, agora tem espaço Quero dar uma olhada aqui, velho Pra ver o que tem aqui Bom, eu acho que o caminho é por aqui Então vamos dar uma Vamos dar uma procurada ali, né? Hum O que eu vou aumentar aqui, mano? Vou aumentar a minha Se eu sou muito burro Vou aumentar a minha velocidade de recuperação Ah Já era Não dá pra aumentar mais nada Olha, tem um saco de salgadinho aqui Não, é pó Tem alguma coisa ali? Não tem Então Vamos lá Deixa eu fazer um cortezinho aqui, pessoal Rapidinho Já voltamos aí Com ação total Tem mais três, vim para o nosso atirantão É Aí, beleza Bom, acho que sabemos o que aconteceu com essas pessoas Havia um instalador, quer dizer que ele se for afastando Vamos continuar Só podemos esperar que não haja mais deles Eu vou começar a gravar a noite aqui Pra ver se eu tenho paz, velho Porque tá horrível gravar de dia Vou dar uma olhada aqui primeiro, né? Antes de ir embora Vamos lá Acho que não tem mais nada. Opa, vamos abrir essa sala aqui, vai ter alguma coisa de interessante aqui, velho. Ah, mas eu não vou ficar com esse facão aqui não, velho. Meu negócio aqui é mais forte, ó. Troca ou não troca? Vou trocar. Esse meu aqui vai aguentar mais, cara, você é louco. Ei, você acha que isso leva pra fora? Pode ser. É muito alto pra subir. Talvez haja um outro jeito de chegar lá. Bom, tá completo ali, acho que não precisa de montar mais nada. Nem tem como montar, não dá pra mexer, não dá pra mexer mais nada. Opa, que merda. Você está bem? Tá, sim, tudo bem. Eu acho que acionei algum portão de segurança. Henry, vê se levanta isso. Então, isso é estranho. Tá. Instaladores. O quê? Essa coisa não se mexe, cara. Vai, sai daqui. Sam, não saia de perto dele. Ei, temos que sair daqui. Proteja ele. Vamos se preparar aqui, porque provavelmente o pó vai quebrar aí pra frente. Tocar fogo nesses bichos todos. É o seu jeito. Cadê ele? Nossa, errei mano. Mano, tem bicho que só porra mano. Vem, vem, vem que eu estou preparado pra vocês. Cadê mano? Ah, demônio. Olha aí. Praga. Bicho, eu vou chamar ele. Eu tenho que arrumar a gente. Ah, demônio. Olha aí. Praga. Acabou o colete. Acabou o colete. Não é uma desgraça. Puta. Não é uma desgraça. Não tem mais. Não é uma desgraça. Não é uma desgraça. Tem muito ainda. Ai que filha da puta Vem Vem Nossa mano eu sou muito burro velho Vai morder o capeta filha da puta Mano esses bichos não vai acabar não moço Olha velho tem bicho que só a porra ainda mano E agora eu não tenho mais foguinho O negócio é chamar na bala né Vem Vem Eu não gostei dessa dose de cano curto não velho Podia até fazer um coquetel mas eu não vou fazer não Eu vou encher a bala Vai que praga velho Vem 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 Você conseguiu? Seu burro Vamos continuar Você tá bem? Tô Bora lá Será que acabou mano? Tem bastante recursos ainda bem né? Valeu a pena Será que acabou esses bichos? Eu acho que aparentemente acabou né mano? Vem Deve ter發現 Bill Vem Tô Era Pode ver, tem muita criança aqui. Bom, ali embaixo eu já passei. Acho que a saída deve ser por ali, então vamos... Isso mesmo, vamos dar uma procurada aqui para trás, que eu acredito que ali seja a saída desse local onde nós estamos. Alguma coisa aqui... Colossal... Posso que eu venha muitas aqui. Parece que sim. Bom, aqui embaixo eu acredito que não tenha nada. Acho que já era, né? Eu estou evitando de falar um pouco mais pessoal, tentando prestar atenção aí. Que eu estava olhando na... Deixa eu fazer um negócio aqui, pera aí. Vamos deixar espaço, né? Porque se precisar... Então eu estava olhando na edição dos outros vídeos. E durante a edição eu percebi que eu estou esquecendo muita coisa para trás, cara. Vou tentar prestar mais atenção. Consequentemente, talvez eu fale um pouco menos. E vou xingar um pouco menos também. Então é isso aí. É a Anne? Vamos. Joe, são eles! Sam! Ai, graças a Deus! Temos que continuar correndo! Vai! Ali! 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 Afaste-se da porta! Vamos ver se entrar no churro! Fudeu! Está travada por dentro! Sam! Ele entrou rastejando! O quê? Sam, o que você está fazendo? Tirando a gente daqui! Bom, então corra! Vamos! Boa moleque! Será que vai ter alguma coisa por trás aqui? Acredito que não! Se é para correr, vamos correr! Não tem nada aqui! Bom, aqui já tem! Está enterrada! Me dá um empurrão! Eu posso passar por essa janela! Aqui não tem nada! Abra pelo outro lado! Bom! Rápido! Deixa eu me preparar para o pior aqui! Porque com certeza! E você! Eu vou ficar bem! 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 Vai! Tocar fogo que é o que liga! Já foi 3 de uma vez! Доém, vai! Puta, fudeu! Vou morrer, mano! Vamos! Puta que sorte, mano! Ar fresco Nossa Olha isso Droga, você está brincando comigo Obrigado pelo aviso, rapazes Mas nós não entramos por aqui, a gente não ia levar o aviso Estamos perto Vamos, vamos Ei, como você está, Carinha? Essa foi por pouco, hein? É, não foi o nosso melhor momento Mas conseguimos Sim Será que vai ter alguma coisa por aqui? Aqui na van tem Putz, eu só tenho 3 balas Será que vamos ter um momento de tranquilidade aqui pra frente? Caso de dúvida, não deixar tudo carregado Porque É complicado Caralho, está longe aquela torre lá, hein? E você, como é que você está? Negócios como sempre, né? Quando eu estava com o Henry, matei uns infectados sozinha Você ficaria orgulhoso Que bom Isso foi bem intenso, hein? Ah, é Totalmente Como vocês dois se conheceram? Ah, eu Uma amiga minha Pediu pra ele me levar até os bagulhinhos Aí sim Tem nada aqui Tá cheio Não, burro Nossa Vamos carregar a arma Para ver se a gente consegue pegar essa munição Aí pronto Eu sou muito inteligente, cara Essa ideia não foi muito boa, né? É, não tem nada Eu tinha cinco anos quando o Cordyceps atacou A memória é vaga, mas Eu lembro que morava em um bairro igual a esse Do que você lembra? Churrascos Meus pais faziam churrascos enormes E convidavam um monte de gente Eu lembro mais do cheiro do que de outras coisas Como é esse lugar sem os infectados? Não posso nem imaginar Caralho, eu tô perdido Que casa é essa aqui? É que churrasqueira malandra, ué? Será que dá pra entrar naquela casa ali? Não dá Que droga Não dá mesmo Caralho, tem um cachorro aqui, mano Merda, eu não me lembro de ontem Ah, cachorros Não chegue perto deles Não são como os da zona São selvagens Bom, uma mesinha aqui Vamos dar uma resolvida O que a gente pode fazer Fazer um Cordyceps de Aymalonga Dá melhorada na pistola Na 12, a 12 eu acho que é melhor, né? Velho, é mais negócio Tirar um pouco do Coice dela Vamos aumentar o alcance Aí, agora ela ficou Top É, já era Opa Caralho, não dá pra mexer mais nada aqui, velho É Ficou ótimo Tem nada aqui Cair pra dentro dessa casa aqui Ver se tem alguma coisa Olha o sapão ali atrás Vamos dar uma olhada aqui Legal a varandinha, hein? Esse bairro aqui devia ser bacana Os cachorros lá atrás Só falta eu ter que matar esses cachorros, velho Eu adoro cachorro Vamos dar uma flechada nele Mentira, né, velho? Eu não faria isso Eu adoro cachorro Vou matar um cachorro Tá, doido Não tem nada Aí, beleza Tem mais alguma coisa Um bilhete Uma carta Beleza Vamos abrir esse alçapão aqui pra ver Você tá bem? É O teto tá caindo Cuidado, hein Ah 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 Achou alguma coisa? Toma Obrigado Arma Arma de corpo a corpo Melhorada Ah tá Vai durar um pouco mais agora Que legal Podia até voltar lá na mesa Pra ver se dava pra mexer mais alguma coisa Mas tem tão pouca engrenagem aqui Que eu acho que não vale nem a pena Vamos embora Essa outra casa aqui Essa outra casa aqui tá lacrada Dá pra passar por aqui Aqui não passa Vamos pular aqui Putz, será que esses cachorros vão atacar a gente? Essa churrasqueira é toda gás Muito louca Mais engrenagens Será que tem alguma coisa aqui nesse banheiro? Vamos começar lá de cima Melhor, né? Aí Mais um bilhete Uma caixa de fósforo Ó Tem uma combinação na caixa de fósforo Velho Pra que que será? Será que tem cofre? Alguma cola É isso mesmo Que beleza Tem um cofre É só abrir Será que o cofre abriu só da gente ter pego a combinação? Não precisa de digitar nem nada? Fica aí a dúvida Devia ter passado aqui primeiro pra ver É o gibi que ela está lendo É o gibi no banheiro, jornal do banheiro Uma delícia ler Durante O totô Vamos ver esse bilhete aqui Ei Sam Tome cuidado Tá bom Eu vou Nossa, já passou do tempo, velho Puta merda O jogo ele te prende tanto, cara Que você não vê nem a hora passar Procurar um lugarzinho pra fazer um corte Eu vou por aqui que eu queria ver os cachorros de perto, velho Vamos lá ver os cachorros e aí a gente Olha eles aí Será que tem alguma coisa ali? Nada Bom Passar cinco minutinhos aí não vai Não vai matar ninguém Só vai demorar mais Duas horas pra mandar o vídeo pro YouTube Mas tá, beleza Vamos ver o lateralzinho da hora É, parece que sim Como vamos encontrá-los Cadê os cachorros? Conheço um cara Meu irmão, na verdade Era um vagalume Eu soube que ele tava em Wyoming Vamos lá, encontramos ele Encontramos os vagalumes Então é isso aí, pessoal Não esquece Deixa aquele like Favorita o vídeo aí pra ajudar na divulgação Fiquem todos com Deus E... Falou! Falou!